Grupo Bahia Política, já falando aqui direto do Hospital Geral de Camaçari, já em nome de Sintercoba, com as bases de Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiada a CUT, abraçando a toda direção, hein? Pois é, as bases de Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. E Gomes Contabilidade, corretor de imóveis e também abertura de empresas em geral. 3621 5515, alô Gomes! Bicudo, grande bicudão da oficina, hein? É, o bicudão, hein? 71983380371, na Avenida Rio Bandeira, Grande Mecânico. E baixinho celular, 981996438. Vereador Manoel Jacaré, grande liderança de Monte Gordo, hein? Grande Manoel Jacaré. E rações Santiago, na Avenida Rio Camaçari, o Djalma do Grupo Arreio de Ouro, nosso abraço. Sintrave Goiás, alô Afonso Carvalho, toda a equipe aí do Sintrave Goiás, nosso abraço aí, sempre cuidando muito bem do associado, hein? E vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, sempre trabalhando ao lado de Frank, Jadson, grande Herbinho. L.E. Serviço para Condomínio. Alô Luan, 71983618961, Grande Luan. Olha, aqui pelo Hospital Geral de Camaçari, o boletim já vem com 700 casos ativos, 30.696. 30.696 óbitos em toda a Bahia de Covid. Uma queda trouxe para cá o José Rodrigues, permanece internado aqui, veio de Mata de São João. Uma vítima de queda de moto, um jovem de 23 anos, do Jardim Louieiro, também permanece em observação médica aqui no hospital. Uma vítima de toção no pé de um homem de 52 anos, lá do Parque Verde, também permanece internado aqui. Várias gestantes aqui no Hospital Geral de Camaçari. Tudo isso em nome de Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camaçari, que fica na casa do trabalho. Alô Zé Dupão. E Santiago Gás, da Calvô Gás, Ligue 71991881005, no Parque Verde. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199, grande Ivanaldo Soares. E arroba semivariedade, primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, 7198706663, grande Cícero. E Cindy Borracha, filiado à Corte, grande Josué Pereira aí, sempre cuidando do Cindy Borracha. O Edmar, toda a equipe aí do Cindy Borracha, nosso abraço. Suas informações, acesse www.baiapolitica.com.br Segue vocês daí.